Começa agora o podcast da Revolução Brasileira. Olá, ouvintes do podcast da Revolução Brasileira. Hoje a gente vai falar sobre a juventude pela Revolução Brasileira e a tese que a nossa juventude, a JRB, preparou para apresentar para o 57º CONUNE, o Congresso Nacional dos Estudantes da UNE. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto hoje é o Matheus Rosa, militante da JRB, que está aqui com a gente hoje, então, para apresentar a tese. Olá, Matheus. Seja bem-vindo ao nosso podcast. E fala um pouco para a gente, então, de como que é a tese da JRB. Que tese é essa que a JRB vai apresentar no Congresso da UNE? Bom, olá, Gisele. Olá para todo mundo que está escutando esse podcast, para todos os militantes da Revolução Brasileira, para todo mundo que tem interesse em conhecer a Revolução Brasileira e que acabou por chegar nesse podcast. A nossa ideia hoje é discutir um pouco o processo de elaboração da nossa tese para o 57º Congresso da União Nacional dos Estudantes, conhecer o processo de criação da tese e, é claro, conhecer os debates que essa tese traz. Essa tese, ela surge por dois motivos. Primeiro, pela necessidade concreta que a conjuntura coloca. Vivemos num momento de guerra de classes, num momento de um governo ultraliberal que ataca cotidianamente a classe trabalhadora e os estudantes não estão descolados desse cenário, né? Os estudantes, na verdade, são, inclusive, um dos principais setores que hoje sofrem as consequências do governo Bolsonaro. Então, a nossa tese, ela se justifica, em primeiro lugar, por isso, por uma necessidade que a conjuntura coloca, né? E a nossa organização vê isso como um espaço onde é necessário que se tenha uma resposta, né? Uma resposta concreta, embasada numa leitura da realidade brasileira. E o segundo motivo que faz com que essa nossa tese tenha existido é a realidade mesmo do movimento estudantil que a gente tem hoje, né? O movimento estudantil representado por suas organizações há muito tempo se distanciou dos estudantes do país. Hoje a gente tem um movimento estudantil totalmente aparelhado por organizações, organizações que deixaram de lado a política com a massa dos estudantes e se focaram no burocratismo, se focaram na... Fizeram da política um instrumento para aparelhar as entidades, né? Isso desde centros acadêmicos, diretórios centrais e, principalmente, na nossa entidade a nível nacional, que é justamente para essa entidade que a gente está indo no Congresso, né? Que é a União Nacional dos Estudantes. A União Nacional dos Estudantes, há mais de 20 anos, é uma entidade totalmente aparelhada que deixou de fazer política para os estudantes, completamente distante da massa dos estudantes e virou, principalmente nos governos petistas, é um mero braço do Estado, né? Uma entidade meramente que pautava política para dar razão às políticas petistas. E isso, dentro de um contexto de uma militância revolucionária, de um estudante no movimento estudantil que está apegado a um programa de ruptura revolucionária, isso, obviamente, é muito danoso, né? Uma entidade que serve apenas para legitimar as políticas dos governos petistas, né? O que, por uma militância revolucionária do movimento estudantil que se propõe a uma ruptura revolucionária, é, obviamente, danoso, né? Dado que os governos petistas foram um governo de conciliação de classes, um governo que não colocou na ordem do dia a tão necessária pauta da Revolução Brasileira de rompimento com o capitalismo dependente e todas as suas consequências, né? Então, esses dois fatores que fizeram que a nossa tese ganhasse vida. Primeiro, a crise que exige uma postura radical e consequente, uma postura embasada num projeto político e num diagnóstico da crise. E, segundo, a necessidade de contestar a atual hegemonia do movimento estudantil como a hegemonia que faz justamente o contrário da nossa leitura, né? Uma hegemonia que se pauta pela dinâmica eleitoral, é uma hegemonia que funciona justamente nesse cretinismo parlamentar e que está completamente distante, tanto dos estudantes, né, em si, mas também das próprias pautas que a conjuntura coloca como necessárias para os estudantes. Então, a partir daí que a gente começou a trabalhar. Para a gente estruturar essa tese para o Congresso, né, a gente acreditou, né, a gente foi atrás, em primeiro lugar, de ter uma leitura da universidade, conhecer a universidade para partir, né, dessa leitura teórica, da função que a universidade cumpre no capitalismo, quais são os seus condicionantes. A gente conseguir, depois disso, estudar como que a universidade se apresenta na periferia do capitalismo, como que a universidade brasileira se estruturou, para depois dessa leitura, digamos, mais abstrata, né, da universidade como conceito, digamos, a gente partiu para o estudo da realidade concreta do que tem acontecido no ensino superior público brasileiro nos últimos 20 anos, né, que é justamente o período, né, dos governos da conciliação de classes. A gente analisou como que esses governos da conciliação de classes, do sistema petucano, pautaram a educação superior. Para a partir disso, dessa leitura da universidade, dessa leitura da universidade na América Latina e dessa leitura da universidade nos últimos 20 anos, a gente conseguir, né, ter um material, um ponto de partida sólido para conseguir apontar os encaminhamentos, conseguir pautar a direção para o movimento estudantil, que se propõe a ser um movimento estudantil revolucionário aliado à Revolução Brasileira. E a gente tem uma discussão, assim, que, né, quando fala em movimento estudantil, fala em universidade e um posicionamento radical de esquerda e tal, fala-se muito da guerra de classes, mas muitas vezes o senso comum não consegue perceber, encontrar o lugar dos estudantes na guerra de classes. Porque, na leitura mais comum e corrente, a guerra de classes se dá pela classe operária contra a classe dominante e tal. Onde é que os estudantes, os universitários, entram nessa guerra? Qual é o papel deles? Qual é a contribuição dos estudantes na questão da guerra de classes? Muito bom, Gisele. Essa pergunta é essencial e é também um dos motivos de a gente ter construído essa tese e de participar desse congresso, né? A gente acredita que o movimento estudantil hoje deixou de compreender o potencial que tem o movimento estudantil dentro de um contexto mais amplo, que é justamente o contexto da guerra de classes. Hoje o movimento estudantil é pautado, na maior parte das vezes, na sua hegemonia, considerando apenas as pautas do ensino público, né? As pautas do ensino superior, as pautas da educação, mas sem, em primeiro lugar, observar como que essas pautas da educação se articulam com a pauta total da nação, né? Com a análise da sociedade brasileira e, principalmente, sem entender como que os estudantes podem ser um agente ativo na luta de classes, como que os estudantes podem se inserir nesse contexto e lutar para além das suas próprias, das suas pautas específicas, né? Lutar pela mudança da sociedade no qual eles estão inseridos. O movimento estudantil já fez muito isso. O movimento estudantil pré-64 era justamente um movimento estudantil que conseguia se inserir nas lutas da classe trabalhadora. Era, de fato, parte da classe trabalhadora nesse sentido de participar das suas lutas. E quando a gente fala de um movimento estudantil que participa das lutas da classe trabalhadora, a gente não está falando simplesmente de um movimento estudantil que vai para o ato, de um movimento estudantil que faz ações, de um movimento estudantil que traz para dentro do seu discurso as pautas da classe. Isso também tem que ser feito, mas não é só isso. O que é principal e que se perdeu no movimento estudantil é a capacidade e a percepção da importância disso de se pautar um projeto político. Mas, Matheus, na prática, no dia a dia, no labor do movimento estudantil, na atuação dos estudantes, como é que a gente vai conseguir aproximar a universidade, os estudantes, da classe trabalhadora, das necessidades da classe trabalhadora? Hoje se diz muito assim, se torce o nariz até. Às vezes a gente vai conversar sobre teoria marxista, sobre teoria da dependência, todas essas questões, às vezes as pessoas já... Ah, você está vindo com esse discurso acadêmico. Se tem uma ideia de que a universidade é um espaço burguês, distanciado da realidade. Como que o movimento estudantil vai fazer esse elo? De que forma o movimento estudantil pode atuar para fazer essa aproximação tão necessária da universidade com a classe trabalhadora e a construção de um país soberano? Bom, algumas coisas. Primeiro, quando... A gente escuta muito isso, quando vem essa do... Esse é um papo acadêmico, é um papo muito teórico. Primeiro tem que fazer uma diferenciação. De fato, o papo acadêmico, considerando a universidade que a gente tem hoje, ele é muito mais prejudicial do que benéfico à luta dos trabalhadores. No sentido de que o papo acadêmico é justamente o papo produzido dentro das universidades, produzido dentro da hegemonia do ensino superior e que é justamente um ensino feito, em primeiro lugar, para alienar a estudantada, para vender uma perspectiva de ascensão individual, sem pautar as questões da classe, sem colocar em pauta uma perspectiva de totalidade. A gente vê isso quando a gente analisa os currículos das universidades. Então, por exemplo, na sociologia, só se analisa as teorias positivas, que tentam vender uma espécie de progresso contínuo da sociedade. Essa é a hegemonia na economia. A gente só estuda os manuais fabricados nos Estados Unidos que se aplicam ainda parcamente à economia americana e que tem basicamente quase nenhuma aplicabilidade dentro da economia brasileira, da economia latino-americana. E isso é uma norma em toda a universidade. A gente tem uma universidade que funciona, em primeiro lugar, para formar mão de obra para o mercado de trabalho e, em segundo lugar, como coloca o Álvaro Vieira Pinto num livro fundamental, A Questão da Universidade, uma universidade para produzir ideologia, para legitimar a dominação da classe dominante. Então, de fato, quando se apresenta essa reclamação do papo acadêmico, considerando o papo acadêmico como essa hegemonia da universidade, de fato é um problema. Mas é interessante fazer uma distinção entre essa conversa acadêmica e a conversa teórica. Porque, de fato, muitas vezes, quando a gente vai conversar com o pessoal que está fora da universidade, com o pessoal do movimento sindical, com o pessoal trabalhador, às vezes, tem um sentimento muito anti-teoria, que é diferente de um sentimento anti-acadêmico. A teoria no sentido de análise da sociedade, a teoria no sentido de análise mesmo das contradições da sociedade de classe de um ponto de vista de um conhecimento em benefício da classe trabalhadora. E é isso que é o mais problemático. Os estudantes, por serem privilegiados por sua posição, mesmo por sua função na sociedade, de serem apenas estudantes, hoje, que isso é uma realidade muito rara, inclusive, mas os estudantes, eles ainda assim conseguem ter uma posição mais privilegiada, digamos, entre aspas, para conseguir despender seu tempo para estudar, de fato, a sociedade. tem muito mais tempo do que um trabalhador que passa oito horas por dia e depois chega em casa totalmente exaurido para fazer qualquer coisa. Os estudantes, eles têm esse papel sim de estudar a realidade brasileira e de propor, a partir da análise, colocar na ordem do dia quais são as pautas que a conjuntura exige, como responder os ataques da classe dominante. Certo, Matheus, mas e quando a gente fala daqueles cursos mais voltados para as famosas exatas, as engenharias, enfim, esses cursos mais que não são cursos voltados para pensar a realidade, para pensar o país, eles são voltados para construir prédio, para fazer estrada, para produzir, sei lá, produtos químicos, químicos, enfim, de que maneira a gente pode trazer essas pessoas e qual seria a participação deles, desses estudantes, dessas áreas no movimento estudantil e na construção de uma juventude pela Revolução Brasileira? Bom, em primeiro lugar, esses estudantes, assim como todos os outros, eles são diretamente afetados pela situação atual do país, e pela situação de todos os problemas que são colocados para a juventude hoje. Então, é um estudante que também tem em frente a perspectiva de um mercado de trabalho saturado, é um estudante que vai ter que enfrentar o desemprego, mas não só o desemprego, vai ter que se deparar com a realidade do subemprego, que hoje é gigantesca na sociedade brasileira, o subemprego, no caso, a informalidade do trabalho, a falta de segurança no emprego, e também a precarização do trabalho, que hoje é norma também no país inteiro. Ah, sim, é um público que está tão sujeito às normas da superexploração, enfim, do capital, quanto qualquer outro, então isso acaba impulsionando esse profissional a também refletir sobre a realidade na qual ele está inserido, então essa discussão também se faz nas famosas exatas. Matheus, e a questão dos cortes no MEC, da greve da educação que teve recentemente, inclusive a JRB teve bastante presente, tu mesmo teve falas públicas, como que a JRB avalia esse movimento, será que ele vai crescer, de que maneira que a juventude e os estudantes podem aproveitar esse momento para ampliar a visão e a discussão e o debate em torno dessa importância do movimento estudantil no Brasil atual? Essa questão dos cortes ela é de vital importância agora na nossa conjuntura, o que está mais na ordem do dia quando a gente fala de movimento estudantil e de luta estudantil. A gente participou ativamente desse processo ao longo de todo o Brasil com os nossos militantes e para a gente o que é essencial com relação a essa pauta é entender que esses cortes propostos pelo Bolsonaro eles não surgem do nada, eles não são um raio no céu azul, eles não apareceram de um dia para o outro e principalmente os problemas da educação brasileira não começaram em outubro de 2018. Então, para a gente entender esses cortes a gente tem que voltar no mínimo 20 anos atrás no tempo para entender o processo de privatização do ensino superior que foi levado a cabo desde a FHC na verdade é um processo de privatização do ensino superior que já acontece desde a ditadura mas que aumenta em proporções gigantescas a partir de FHC esse processo ele passa então por todo o governo do FHC passa por Lula é justamente no governo Lula onde ele tem a sua maior expansão passa por Dilma por Temer também obviamente e chega no Bolsonaro com uma forma muito mais intensificada e esse eu acho que é o processo que a gente tem que perguntar porque em primeiro lugar a gente não pode manter esse debate da educação numa perspectiva meramente orçamentária sem olhar todas as consequências que isso tem no ponto de vista de uma educação a serviço da classe trabalhadora então quando a gente fala de privatização do ensino superior a gente está falando de um processo onde hoje a gente já tem 75% dos estudantes matriculados em universidades privadas universidades que a despeito de alguns casos isolados de universidades que conseguem manter uma boa qualidade de ensino mas a sua hegemonia essas universidades privadas são universidades de qualidade muito baixa universidades que estão meramente preocupadas com a formação de uma mão de obra para o mercado de trabalho sem nenhum compromisso com a qualidade dessa formação apenas com o objetivo de vender e aí vender mesmo vender os seus diplomas e então é um problema já nesse sentido da qualidade da educação mas para além disso é também interessante se analisar a política que os governos principalmente petistas pautaram a educação porque foi uma uma política de tornar de fato a educação como mercadoria no movimento estudantil a gente tem muito essa coisa que sempre aparece de dizer que a educação não é mercadoria sempre reivindicando uma educação que não funcionasse dentro das normas do capital pois bem nos governos petistas a educação foi mercadoria de fato porque além de a gente observar a expansão gigantesca das universidades privadas a gente assistiu concomitantemente o processo gigantesco de fortalecimento dos grandes monopólios da educação então a gente tem a Cróton a gente tem a Laureate a gente tem a Cera Educacional e várias outras instituições desses grandes conglomerados da educação que atuam com uma lógica justamente unicamente a lógica do lucro a lógica de vender diplomas é a lógica de tratar o estudante como um mero dado um número numa planilha do Excel que vai gerar um montante maior de receitas no final do mês então quando a gente vai abordar essa questão dos cortes a gente tenta colocar isso numa perspectiva de entender o movimento de privatização que está em jogo no Brasil há muito tempo e que os governos petistas é sempre importante ressaltar para que a gente não cometa o erro de análise de esquecer completamente o passado e daí partir para uma idealização de um passado que nunca existiu a gente só consegue fugir disso a partir da análise concreta do que se desenvolveu na educação então nos governos petistas a educação funcionou primeiro num movimento de privatização direta para atender as necessidades de lucro desses grandes monopólios e também no segundo momento como expressão desse primeiro momento uma coisa que também ficou muito patente que foi a explosão dos cursos de educação à distância nas universidades privadas como mais uma forma de expandir as matrículas mais uma forma de ter mais estudantes para servir como receita para as empresas no final do mês então quando a gente fala essa questão dos cortes é sim importante ser contra os cortes é sim importante ir para a rua como a gente foi no dia 15 como a gente foi no dia 30 como a gente foi no dia 14 dos últimos dois meses para falar não aceitaremos esses cortes porque de fato o processo de privatização já chegou a tal ponto que qualquer corte hoje apresentado pelo governo federal como esse que foi apresentado pelo Bolsonaro torna as atividades nas universidades públicas praticamente inviáveis porque elas já estão sendo precarizadas há muito tempo no Brasil então a gente foi sim para a rua colocamos sim a nossa contrariedade aos cortes mas não deixamos de abordar esse aspecto de totalidade porque se a gente não aborda essa leitura do ensino superior público a gente cai no erro de achar que tudo que aconteceu nos governos petistas com relação à educação foi maravilhoso cai no conto de achar que a juventude pobre agora estava entrando na universidade que tudo estava melhorando e que infelizmente entrou o governo Bolsonaro e começou a destruir isso tudo não é bem por aí a educação pública brasileira já vem sendo destruída há muito tempo então a gente tem que observar essas coisas dentro desse aspecto para que a gente não cometa um erro de análise e um erro de análise que tem consequências muito importantes para a política consequente para o movimento estudantil e para a defesa da educação de fato para a defesa de uma educação consiga se debruçar sobre os problemas da realidade brasileira então fica bem claro que o movimento estudantil ele ele envolve tanto os estudantes das universidades públicas como também das universidades privadas e os secundaristas Matheus eles estão também inseridos nessa nesse bojo eles é também interessante que eles venham para a juventude pela revolução brasileira discutir a educação no Brasil claro né não tem não tem idade para fazer parte de um movimento revolucionário comprometido com a construção de uma sociedade que consiga trazer a emancipação humana então fala da emancipação humana e o movimento dos secundaristas ele tem suas peculiaridades são pessoas mais novas mas obviamente são pessoas que já podem desde cedo se aproximar da nossa organização para começar a ter essa leitura da realidade para começar a abordar a educação no sentido de compreender a sociedade como um todo e de compreender como que a sociedade que a gente vive ela é necessariamente anti-educação ela é uma sociedade que faz de tudo uma sociedade onde a mercadoria domina uma sociedade que funciona pela generalização da mercadoria uma sociedade então que coloca para a educação justamente essa perspectiva de virar também mercadoria como todo o resto então é necessariamente anti-educação porque não trata a educação como tem que ser a educação como um bem público para todo mundo Matheus na tua última fala tu falou uma palavra que para nós é muito valiosa tu falou sobre revolução uma entidade revolucionária uma entidade estudantil revolucionária e essa é a proposta central da tese que a JRB lançou e vai apresentar no CONUNE e a gente quer saber que proposta é essa o que é essa entidade estudantil revolucionária que a JRB propõe e onde é que os estudantes vão estar inseridos nela de que maneira bom isso é o essencial quando a gente fala da construção de um movimento estudantil revolucionário de uma universidade revolucionária a gente está partindo do ponto de partida que os problemas da universidade e os problemas do estudante eles não são descolados do problema da sociedade brasileira e hoje o problema da sociedade brasileira de uma sociedade que vive num regime de guerra de classes com o governo ultra-liberal que disfere ataques contra a classe trabalhadora brasileira todos os dias é justamente o problema da revolução brasileira então quando a gente fala de um movimento estudantil revolucionário a gente está pensando a atuação dentro dos setores estudantis a partir de uma compreensão de que a resolução dos problemas dos estudantes se dá somente a partir de uma ruptura revolucionária essa ruptura que a gente conhece como processo da revolução brasileira justamente então não é pautando as questões da educação de forma isolada não é simplesmente falando somos contra os cortes ou então falando queremos ampliação das vagas no ensino superior que a gente consegue criar esse movimento estudantil revolucionário essas coisas são partes são parte da construção desse movimento estudantil mas esse movimento estudantil ele só é realmente revolucionário quando ele compreende que essas reivindicações elas só podem ser plenamente atendidas a partir do momento da ruptura com a sociedade que hoje a gente tem instituída a partir da ruptura com o capitalismo independente e com as consequências que ele coloca para a educação esse é o central quando a gente fala da constituição de um movimento estudantil revolucionário é um movimento estudantil que compreende o seu papel dentro da luta de classe da brasileira é um movimento estudantil que compreende que a resolução dos seus problemas ela só se dá a partir de um projeto que é o projeto da revolução brasileira para além disso quando a gente fala também de um movimento estudantil revolucionário a gente está falando num sentido também de revolucionar as próprias práticas do movimento estudantil como a gente já comentou um pouco as práticas hoje elas são essencialmente práticas de aparelhamento das entidades hoje as entidades estudantis principalmente as entidades de maior porte a UNE que é a União Nacional dos Estudantes as entidades específicas de cada estado elas não conversam mais com a base dos estudantes e deixaram há muito tempo de mobilizar os estudantes mas principalmente deixaram de ter um projeto político então quando a gente fala de ter um movimento estudantil revolucionário nesse sentido também é ter um movimento estudantil que paute um projeto político que paute um projeto político a partir do entendimento da sociedade brasileira e de como que a educação de como que o ensino superior no nosso caso se insere dentro dessa sociedade é um movimento estudantil que tem projeto político é um movimento estudantil que apresenta para a classe trabalhadora uma leitura da sociedade e uma consequência prática que é a consequência da revolução social então esse é um movimento estudantil que a gente reivindica é um movimento estudantil que compreende seu papel na luta de classes é um movimento estudantil que apresenta um projeto em conjunto com a classe trabalhadora um movimento estudantil que não é meramente reativo que não tem um projeto para pautar é um movimento estudantil que só consegue se mover a partir dessa perspectiva reativa e a gente acha que um movimento estudantil seja revolucionário ele tem que ter um projeto político e tem que atuar cotidianamente em direção a esse projeto político e por ser nesse sentido é um movimento estudantil que tem necessariamente que atuar com a mobilização dos estudantes então o movimento estudantil revolucionário a gente fala nesse sentido que compreenda o seu papel na luta de classes e que não tenha nenhum receio de romper com as práticas hoje já envelhecidas as práticas de aparelhamento das entidades para quem não conhece o congresso nacional dos estudantes para quem nunca participou do CONUNE como é que vai ser Matheus? como é que vai ser apresentada a tese da JRB lá e tudo isso que tu discorreu para a gente até agora como que isso vai ser inserido lá dentro desse congresso? Bom o congresso da UNE ele acontece de dois em dois anos hoje em 2019 nesse ano a gente vai ter aqui com a 47ª edição do congresso e o congresso serve para eleger uma nova direção para a entidade eleger novos cargos diretivos que vão comandar a União Nacional dos Estudantes a nossa organização ela vai com delegados de alguns estados e vai para lá com um objetivo muito simples que é de colocar o nosso diagnóstico da crise e de propor a nossa ruptura de propor o nosso encaminhamento a gente acredita que hoje as forças que compõem a União Nacional dos Estudantes não conseguem mais ter uma leitura da crise porque se perderam no aparelhamento das entidades porque se perderam dentro da dinâmica do cretinismo parlamentar então a gente acha que a nossa leitura ela tem que ser levada para esse espaço porque não vai ter outra força que afasta com a consequência necessária e analisando as forças hoje que a gente tem no Congresso a gente tem o que a gente chama de majoritário que é justamente a hegemonia do movimento estudantil e que está na direção da entidade há muito tempo essa fração do movimento estudantil que atua dessa forma que a gente falou de todo esse aparelhismo de toda essa dinâmica parlamentar que a gente já comentou algumas vezes e um outro setor que a gente convenciona a chamar de oposição de esquerda essa oposição de esquerda ela traz também pautas em sentido de negação ao aparelhamento das entidades coloca pautas um pouco mais avançadas no sentido de radicalidade de esquerda mas a gente acredita que mesmo essa oposição de esquerda não consegue hoje ter uma leitura adequada da crise e é por isso justamente que a gente vai a gente acredita que tanto a majoritária quanto a oposição de esquerda hoje funcionam dentro de uma mesma lógica e não conseguem ter a profundidade necessária para entender os problemas do ensino superior público brasileiro hoje não conseguem contextualizar isso dentro da dinâmica da sociedade brasileira então a gente vai para levar a nossa leitura a gente vai para abordar o problema da crise brasileira a gente vai para abordar classes para abordar o ultraliberalismo para abordar o problema de privatização do ensino público para abordar a questão dos monopólios da educação para abordar também levar também uma postura crítica com relação ao modelo educacional que a gente tem não no sentido só de falar que a privatização é negativa mas de lançar uma crítica também ao modelo que a gente tem dentro das universidades públicas universidades que tem seus currículos funcionando dentro de uma lógica alienante de uma lógica que tenta vender para o estudante essa ascensão individual que não coloca o estudante para pensar a sua realidade a gente quer levar também essa leitura da universidade uma leitura crítica da universidade e a partir disso a partir de toda dessa leitura colocar o que para a gente é essencial que é a compreensão de que a resolução dos problemas dos estudantes e da sociedade brasileira funciona somente a partir de uma perspectiva de ruptura o capitalismo independente brasileiro chegou a tal ponto onde a gente tem uma classe dominante radicalizada uma frente ampla da classe dominante digamos em aspas bem grandes que ataca o povo brasileiro todos os dias uma classe dominante radicalizada e a esquerda brasileira e nisso o movimento estudantil de esquerda tem que compreender que o momento exige radicalização mas não uma radicalização qualquer uma radicalização pautada com um projeto político uma radicalização que tenha consequência uma radicalização que para a gente está sintetizada dentro do programa da revolução brasileira um programa de rompimento com o capitalismo um programa de rompimento com o imperialismo um programa de transição para um regime socialista a partir da revolução brasileira E como é que a gente pode ter acesso a tese da JRB para o CONUNI Matheus? Bom, a nossa tese ela está publicada em alguns lugares o primeiro é o nosso site o site da nossa organização revoluçãobrasileira.org a tese ela está lá pública para qualquer um acessar e analisar e pensar sobre ela também está publicada no site da União Nacional dos Estudantes em conjunto com todas as outras teses que foram enviadas para o Congresso para disputar esse Congresso então é só entrar nos sites conferir e a gente tem também todos os nossos meios todas as nossas redes sociais que a gente pode estar disponibilizando para contato para sanar eventuais dúvidas para debater com todo estudante que esteja interessado em conhecer a revolução brasileira Bom, hoje a gente está presente já em oito estados do Brasil o meio mais imediato é verificar se já não há uma célula em funcionamento da revolução brasileira no seu estado na sua cidade e a partir desse contato direto com essas células conseguir começar a militância direta para além disso a gente tem também todas as nossas redes sociais então a gente tem a nossa página no Facebook Revolução Brasileira a gente tem o nosso site tem o nosso canal no YouTube também onde é só mandar uma mensagem é só entrar em contato que a gente redireciona para a célula mais próxima ou que então a gente orienta para a formação da célula para que a gente consiga continuar nesse processo de expansão é só entrar em contato que a gente começa o processo de conversa começa o processo de apresentação de uma organização revolucionária das práticas que isso exige da disciplina que o militante revolucionário tem que ter para que aos poucos a gente consiga fazer esse processo de aproximação para expandir cada vez mais a Revolução Brasileira o pré-requisito nesse sentido não tem nenhum tem que ter uma compreensão de que os problemas da sociedade brasileira hoje só são resolvidos novamente a partir de uma ruptura com o sistema capitalista a partir do processo da Revolução Brasileira essa é a compreensão que se há que ter para se aproximar da Revolução Brasileira e é claro assumir todos os compromissos de militância mas em questão de formação a nossa organização ela também tem um programa interno que garante a formação política de seus militantes então não há nenhum requisito de formação para entrar o que basta o que precisa ter é simplesmente essa compreensão da necessidade da Revolução Brasileira que a conjuntura coloca na ordem do dia a partir daí a gente vai trabalhando com os militantes a partir do nosso ciclo nacional que funciona em várias cidades a partir das formações internas que cada célula oferece a gente vai trabalhando para oferecer a formação política necessária tanto no sentido teórico mas também no sentido de prática política no sentido de começar a aperfeiçoar a sua prática nos seus espaços de militância bom, então é isso está aberto o convite a nossa organização ela cresce a cada dia a cada dia fica mais claro para a classe trabalhadora e para os estudantes nela inseridos que os problemas da sociedade são os problemas da Revolução Brasileira que a Revolução Brasileira caminha e que a conjuntura a coloca como uma necessidade então todo mundo que tiver interesse em participar desse processo está mais do que convidado primeiro a gente faz um convite para quem estará lá em Brasília na UNB no Congresso da União Nacional dos Estudantes a gente vai estar lá com a nossa bandeira com os nossos materiais estaremos com militantes identificados que estarão disponíveis para conversar com qualquer um que tenha interesse em se aproximar da nossa organização e também fica um convite mais ampliado a qualquer estudante de todo o Brasil que tenha interesse em participar desse processo de construção da Revolução Brasileira a entrar em contato com a gente com os meios que a gente já comentou é só entrar em contato com a gente a gente coloca começa a trabalhar com o processo de recrutamento da militância e vamos todos juntos vamos no caminho da Revolução Brasileira no caminho de um programa de ruptura de um programa que consiga cortar pela base os problemas da sociedade brasileira os problemas do subdesenvolvimento os problemas da dependência esses problemas que justamente são os problemas que afetam o nosso dia a dia como estudantes vamos todos juntos partir do processo de construção da Revolução Brasileira da Revolução Brasileira da Revolução Brasileira